Estamos no último dia do ano de 2010 e é tempo de fazer um balanço do ano e saber também as novidades que o PockerBT.com tem para apresentar. Eu estou tapadinha e cheio de frio, mas no Brasil está já mané. Já, como é que estão a correr as miniférias? Manga curta, manga curta. Está a correr bem. As minhas férias do verão nunca podem ser muito relaxadas, normalmente costumo ir para o Algarve e tenho sempre atividades para o PockerBT ou torneios e coisas assim. Não dá muito tempo e aproveito esta altura mais parada entre o Natal e a passagem de ano para fazer umas férias mais a sério, com a família desligada de uma forma mais séria e é isso que eu estou a fazer mais ou menos. Estou com inveja desse bronze. Está pouquinho, porque o sol está a bater tanto que nós temos que pôr muito creme, creme de 50 e coisas assim. Mas até dia 4 pode ser que melhor. Estou a morrer de inveja. É verdade, é que eu a seguir depois vou para as Bahamas, já está confirmado, então poderá melhorar um bocadinho a bronze. Ai, eu morrer de inveja aqui no frio e que já estou até Raveiros, está muito frio, está? Vai à praia, vai passear, dá uma corridinha ali ao pé do farol que isso passa. Muito bem, já, dois mil e dez estás a chegar ao fim, qual foi o balanço do teu ano? Eu acho que, quer dizer, em termos esportivos, bem dizer, abandonei a parte do diretor do torneio para me dedicar mais a sério aos torneios. Não joguei muitos torneios lá fora. Aliás, eu também comecei a jogar só praticamente a partir do meio do ano, foi quando foi a Suburrecis. Não fiz nada especial, fiz um cast no sol verde. Não estou muito entusiasmado com os meus resultados. Mas pronto, perfeitamente normal, o póquer continua a desenvolver-se de uma forma, já não exponencial, mas de uma forma natural. Temos aí à porta uma das coisas que mais me preocupa para 2011, que é a história da regulação. Não sabemos em que pé está neste momento, não sabemos o que é que irá acontecer. Será um ano muito importante para o póquer, não digo só nacional, porque acho que estão muitos países em processo de revisão de lei. Até agora, Itália e França têm coisas positivas, têm coisas muito negativas. Não sabemos qual será a medida, nem a linha que será adotada em Portugal, mas penso que isso é uma das coisas que mais me preocupa para 2011, porque irá afetar o póquer a todos os negros. Olha, João, o póquer PT é o teu bebê. Como é que viste o póquer PT ao longo deste ano? As novidades todas que fomos introduzindo e o que é que esperas que 2011 traga para nós? Fiquei a aproveitar esta entrevista para lançar algumas das novidades para 2011. Eu acho que antigamente nós deixávamos muitas coisas para o final do ano, para fazer uma revolução constante, uma revolução drástica no site. Desta vez, eu acho que os utilizadores e a questão da equipa ser muito maior neste momento, permite-nos atuar quase a cada momento e as necessidades diárias transformam-se quase numa obsessão até que surjam para o ar. E tenho algumas novidades para lançar para 2011, mas nada daquelas coisas malucas que toda a gente ficava à espera no início do ano, parava o trânsito para se anunciar. Mata-nos a curiosidade já agora. Pronto, eu acho que uma das coisas mais importantes é o póquer PT vai passar para uma versão mobile. Recebíamos algumas queixas, entre aspas, inclusive as minhas, que como o meu iPhone andava muito devagar, tudo era difícil para se pesquisar no póquer PT. Passámos por uma versão mobile que está muito mais simples, é natural que a informação que encontra não seja, por exemplo, o fórum não está presente, toda a informação está muito mais sucinta, mas as coisas que nós consideramos mais importantes, notícias, vídeos, blogs, as promoções e principalmente os live reports, serão muito mais fáceis de se ver e muito mais fáceis de utilizar em termos de velocidade. Pronto, um dos desafios que eu quero lançar a toda a gente que veja esta entrevista é que quem tiver o seu iPhone, eu acho mesmo que isto também funciona noutras plataformas, mas está muito mais direcionada para o iPhone, porque eu tenho um iPhone. Se calhar, podíamos ir por outro caminho. Mas não, eu pedia que, mesmo neste blog, que deixassem as suas sugestões, que dissessem que funções é que estão a mais, que funções é que estão a menos, porque isto foi feito com algum critério, com algum tempo, já passou por várias triagens e melhorias, no entanto, quando tornamos isto massivo e de repente, sei lá, 500 ou 1.000 pessoas veem isto e vão checar, certeza que têm ideias boas, pronto, por isso isso é uma das coisas que eu gostava desafiar todos os utilizadores de Póquer PT que tenham um iPhone que o façam. Também um meio-irmão do Póquer PT que é o Educa Póquer, um projeto que se tem vindo a consolidar, cada vez mais as pessoas começam a tomar consciência que aquilo é um projeto muito bem elaborado, requer algum estudo, ou seja, não é fácil chegar lá e começar a adquirir todos aqueles conhecimentos ou obrigar um estudo, mas tem tido um excelente trabalho pelos professores através dos vídeos, que criámos agora, com a entrada do Esmon, uma secção que tinha estado durante dois ou três meses meio-abandonada, Chitangos, ali com uma pequena brincadeira que chamámos as estrelas, o Special One vai continuar, ou seja, eu acho que é um projeto que se irá consolidar bastante em 2011 e também tem uma versão mobile que vai ser lançada em notícia muito em breve, eu acho que será mesmo amanhã, onde poderemos fazer aquelas continhas às rei contra a dama-dama, qual era a nossa porcentagem, é uma coisa muito evoluída porque também tem range de mãos, podemos ver se os nossos movimentos são heavy positivos ou não, fica assim meio no ar, depois as pessoas de certeza que vão utilizar, vão ver que será uma ferramenta de muita qualidade, também estará em iPhone, eu penso que estas são as grandes novidades para 2011. E a outra, como não podia deixar de ser, é a nossa LigaPoquerPT.com, jogadores muito fiéis, continuam a jogar a Liga diariamente e para o qual nós fizemos um questionário, mais ou menos em novembro e mediante todas as respostas que estas pessoas nos deram, fizemos algumas alterações. Eu vou tentar ser rápido porque estou sempre a dar na cabeça que as entrevistas estão a ficar muito longas, por isso não posso ser o principal culpado disso acontecer. Portanto, essencialmente as pessoas passaram-nos a mensagem que gostavam de ter menos salas, uma surpresa que eu achava que as pessoas gostavam de jogar aqueles torneios de 2 dólares, porque como também tinham 100 dead money, seria muito mais vantajoso jogar um torneio de 2 dólares do que um de 5 dólares, mas foi massiva a votação a nível dos torneios de 5 dólares, ou seja, eu diria que 75 ou 80% dos torneios da LigaPoquerPT.com passarão para 5 dólares, iremos manter a final ao vivo, que é uma das coisas que eles mais valorizam, aquela final semestral no torneio ao vivo irá continuar e depois ali algumas mensagens que eles mandaram custavam que as competições fossem ligeiramente mais curtas. Como é facilmente compreensível, não conseguimos fazer finais semestrais, passar a trimestrais, porque quer a organização do torneio, quer o valor que se dá em prémios, sendo um free roll, é impossível que seja tão alargado. Mas vamos passar a mini competições quinzenais, que vão dar apuramentos diretos. Eu acho que isso depois irá ser explicado em notícia, mas basicamente todas as medidas que nós tomámos foram baseadas no que nós ouvimos dos jogadores que jogam regularmente naquela sala, naquela liga, e não de suspensões que nós fazíamos antigamente, porque também somos jogadores de póquer e achávamos que era melhor fazer assim ao assado. A última medida, que não foi revelada por muita gente, mas houve pessoas que se mostraram mais ou menos contra a presença dos padrinhos de forma direta na final da liga, no entanto mostraram que gostavam que eles estivessem, na final semestral, mas gostavam que eles estivessem presentes, que hoje os ajudassem, e se por mérito próprio conseguissem, se qualificassem, gostariam de jogar com eles como é natural, são quer o Zumi, quer a Catarina, têm feito um trabalho excelente pelo desenvolvimento do póquer em Portugal e um grande apoio a esta liga póquer.com. Então nós criámos ali um mini campeonato que os vai obrigar a fazer pela vida, se quiserem estar na final semestral, com uns heads ups e coisas engraçadas, também irei revelar, assim que estejam definidas todas as coisas em relação à liga. O natural seria a liga começar a 1 de janeiro, não vai acontecer, porque este é um período em que quase toda a gente está de férias também nas salas, é muito difícil coordenar, então preferimos organizar as coisas de uma forma mais tranquila e lançar o início da liga para 15 de janeiro. Os torneios já estavam marcados, ou seja, nós vamos manter estes torneios, eles têm a EDA e de Mano e por isso as pessoas podem jogar, mas nem irá contar para a classificação de 2010, nem irá contar para a classificação de 2011 e vamos aproveitar estes 15 dias para definir concretamente quais são as salas, as 4 salas que irão entrar na liga, quais serão os vainas, quais serão as regras, como é que se qualificam os padrinhos, como é que se qualificam os jogadores, passar toda a informação para uma competição que, a meu entender, será muito mais interessante para 2011. Muito bem, sou muito contente com as novidades. Acho que resta dizer aqui que nos torneios ao vivo só queremos ver toda a gente da iPhone na mão a ver o que nós estamos a escrever e, claro, eu vou prometer já e eu vou participar na Liga Poker PT porque eu também quero a minha fatia de torneio ao vivo. É isso mesmo, é isso. Já, para terminar, o que é que vais fazer nesta noite de ano 9, nesse lado do oceano? Olha, vou fazer uma coisa engraçada que já fiz no ano passado, é que no grupo em que eu estou temos suecos, americanos, franceses, espanhóis, portugueses e brasileiros. É um grupo relativamente grande, muitos amigos. A madrinha também cá está. Que inveja! Já está preta. Se estás a falar do meu bronze, vais ver como é que está a Catarina. E é engraçado que, mais ou menos, por volta das 8 da noite, começamos a festejar passagens de ano. Começamos na Suécia e vamos dirigindo mais para o oeste, até finalmente festejarmos a passagem de ano aqui no Brasil. É super divertido, normalmente acaba com uns copinhos a mais, mas neste dia tudo é normal. Vamos a ir a um concerto de um grupo brasileiro, que nem sei bem o nome, e dançar muito samba e divertir o máximo possível. E vestirinho de branco, que é a tradição. É verdade. Também temos ali, por volta das 5 da tarde, temos que ir a tirar flores à Nossa Senhora de Imanjá, ou assim uma coisa. Soltar sete ondas de costas e pedir não sei quantos desejos. Também vamos fazer essas coisas típicas. É uma coisa humana, não é? Exatamente, já, diverte-te muito e resta-nos também dizer que o pessoal depois pode saber todas as novidades e os regulamentos, todos, nas notícias do Póquer PT.com. Claro, é isso, olha, Chica, só desejar um bom ano para ti, realmente, e para todos os membros da comunidade. Já lancei mais ou menos um bom ano quando foi aquele vídeo do Natal, agora, mais uma vez, é mais oportuno. Bom ano para todos, que tenham muito sucesso no Póquer e que se divirtam, quer nos torneios de Portugal, quer nos torneios internacionais, se possível, que 2011 traga um abraço LED para Portugal. Fico à espera, um oizinho.